Olá! Para seguir editando o treino, é só você clicar no ícone, utilizar a senha interna, teste, e clicar, por exemplo, em exercícios aeróbios. Aqui você vai colocar o nome do aluno. Ao encontrá-lo, é só clicar no Enter. Colocar aqui a rotina semanal de treinos, caso haja um padrão. Colocar o tipo de exercício. E aqui alguma observação necessária. É possível selecionar um responsável técnico, um pico de velocidade, um pico de frequência, um novo registro. E para salvar informações, é só clicar no X.